Histórias do Rádio apresenta Lembra dos Nossos Momentos Lembra dos nossos momentos De samba ou de blues, de alegria ou de dor Das músicas que eu pedi à má rádio Pra declarar meu amor Sem o rádio, nossa história Seria um filme mudo Sem trilha sonora Sem canção de fundo Lembra da melodia que marcou nosso primeiro beijo Sempre que eu a escuto Eu te vejo Você já imaginou sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AEP Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná Eu te beijo